E aí, tudo bom, pessoal? Unidos na quarentena, isolamento social, tá? Mas é bom, não dá para desmolhecer agora. Quanto mais rápido, quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido a gente sair dessa. Tô vendo aqui em Curitiba, tá? A semana passada só tava mais isolado, essa semana já tô estranhando. O que que tô fazendo aqui? Que é uma catleia pedra da gávea, que ela floresceu, ela tava com o botão e eu botei num lugar lá que eu não deveria. Daí ela queimou. Ela tá bonita. Deixa eu fazer um replante aqui. Faz tempo que ela tá nesse vaso aqui. Bastante. Pegar um saquinho. Então, interessante esse isolamento, né? Tem dias melhores, tem dias piores, né? E assim a gente vai indo. Opa! Já vi que tem que deixar de molho na água um pouquinho. Agora vai. É pra ir, né? Saindo, saindo, saindo. Vamos lá. Vamos ver. As raízes tão bonitas, até. As raízes tão bonitas, até. Então, qual é a ideia? A ideia é plantar ela nessa madeira aqui, ó. Isso aqui é uma, desses, é, pinheirinho que tem, assim, cedrinho. Esse cedrinho cresceu bastante. No pé de pé, eles cortaram e peguei essa lasca. Ó, daí vou deixar ela aqui assim, ó. E aí ela vai ficar solta no ar. E aí, depois, quando eu comprar um vaso maior, eu vou encaixar. Enquanto isso, ela vai desenvolvendo ali. Fazer uns piques aqui e já volto. E aí, depois, eu vou colocar um vaso maior. E aí, depois, eu vou colocar um vaso maior. É, não achei essa madeira tão resistente quanto eu imaginava. É isso que tem pra um vaso maior. Não é isso que tem pra oxo. Não quero nada, é isso aqui não. Aqui está acabando as coisas, acabou meio elástico, até feio falar, as pessoas precisam de tanta coisa chamando de elástico, esse não é elástico, vamos lá, que essa planta fica bem bonita. Então, vamos lá. Tento que ela fique bem presa. Tô mais quietão, vamos papear mais, fala um pouco mais. Nossa, ontem veio um susto, bom, nem vou comentar. É, achei que tinha perdido um amigo com corona, mas graças a Deus não foi suspeita, só que tá tudo super bem. Sabe aquele susto? Ele fica meio apreensivo, né? Qualquer coisa a gente tá ligado, mas tá tudo bem. Simples, sem gelo. Não sei se você tem um banchinho pra você aqui. Não sei se você tem um banchinho. Hum, não sei se você tem um banchinho. Bem como eu queria. A básica tá chegando, né, gente? Vamos ver. Vamos lá. Aqui. Onde que vai esse aqui? Aqui. Já equilibramos. Aqui. 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 Aqui é assim que tem, sabe aquela caravela que eu tenho lá? Aqui está florescendo, que é uma orcice que eu fiz. A planta grudou tão bem naquela madeira. Tem alguém que me perguntou se a madeira da aquário era bom. Nossa, é excelente madeira da aquário. Que daí fica recebendo bastante adubo, né, por muito tempo. Se coloca ali. Acho que a melhor madeira de enranjamento que eu tenho ali foi essa da aquário. O óleo bem presinho, com as raízes bem à vontade para respirar. E vocês? Tudo tranquilo? Uma paz e cristo. Está todo mundo em casa. Cadê os negocinhos? Então é isso. Agora vou ter que pegar lá dentro, que falta o cabelo de etiqueta que está aqui. Etiqueta não, aquele negócio de prender. Olha só. Simples e bonito. Até vou tirar essa flor aqui. Coitada. Não dá uma limpada nela aqui. Sempre que eu estou fazendo isso, eu lembro do suede, que ele adora escovar as plantas dele. Não dá demais, gente. Só uma... Quem gosta aqui, já gosta de ficar vendo outro fazendo, né? Então... É isso aí. Só para dar uma distraída no povo. É bom que ficou bem nevezinho. Ficou. É bom que ficou bem nevezinho. Mas as minhas alquilianas, se eu tenho... Todas as que eu tenho aqui tem identificação. Mas a maioria... Todas tem, mas a maioria que eu tenho aqui... A grande maioria não. A grande parte delas é tipo. E... Nossa, e eu estava vendo, eu estava assistindo esses vídeos antigos meus. Quanta alquiliana boa está lá em Nati. Aqui tem uma chamada Soraya, que eu batizei por causa de uma amiga minha. E ela é linda. Eu deixei ela em Nati. Como eu achava que ia voltar logo, né? Quem imaginava que acontecesse a pandemia, né? E está lá. E o bom que a alquiliana sempre tem... É fácil de... De... De trazer. Porque a alquiliana é pequenininha, né? Não... Não ocupa espaço. As grandonas praticamente todas estão aqui. Tem uma celógena que eu vou trazer dela lá. Que está grandona. Uma celógena cristata. Que está... Que está no... Que está super vegetando super bem. Ela precisa florescer. Que não floresceu ainda. Mas o vegetal dela está lindo. Eu vi a... Vitalina cultivando na terra. Eu achei estranho a Vitalina. Nunca vi ninguém cultivando na terra. Assim... Eu não sou... A minha já floresceu. Mas ela está vegetando tão bem. O substrato... Comum assim, sabe? De... Eu dou uma carregada mais na... No esfagno dela, sabe? Pra... Que é um pouco mais úmido. Mas terra... Eu nunca tinha visto. Alguém já viu botar... Além da Vitalina colocar terra na... No substrato? Azigo Petro. Eu sei que é bom botar um pouquinho de terra. Que o meu estava... Não estava... Estava bem desmilinguido. Daí eu botei terra. Um pouquinho. Nossa, ele deu um up até. Pronto. Simples... E bem ventilado. Eu sempre... Eu já comento sempre com vocês. Mas não vale a pena. Sempre tem alguém aí que está... A primeira vez que está me vendo. Eu... Quando... Sempre quando eu faço transplante. Assim, boto na madeira. Eu... Se tem aquele substrato que fica... Agarrado. Eu deixo. Para a planta não sofrer tanto que essa mudança. Até... Tem umas que... Depende da sensibilidade que eu digo. Tem que ver cada planta. Então, essa aqui eu vou parar de mexer agora. E ponto. Vou pendurar. Só vou pegar a etiquetinha lá dentro. Para... Para sentir a etiqueta. Que não temos. E é isso. Abraços. Esqueça só um like. Se não... Se não... Não é que eu sei. Tchau. Obrigado.